Oi gente, vamos conferir como fica a previsão do tempo para o norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Conforme a clima-tempo, não há previsão de chuva e o tempo vai ficar firme na maioria das cidades. As temperaturas continuam mais baixas no período da madrugada e da manhã. E tudo isso está acontecendo por causa da atuação de uma massa de ar seco e frio na região sul do país. Ainda pode ter geada isolada naquelas cidades que são próximas ao estado de Santa Catarina. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim a mínima será de 8 graus e a máxima chega a 16. A umidade do ar ficará em torno de 56% e não há previsão de chuva. Em Ponte Preta a mínima será de 11 graus e a máxima chega a 19. A umidade do ar ficará em torno de 55% e também não há previsão de chuva. E no município de Campinas do Sul a mínima será de 10 graus e a máxima de 18. A umidade do ar ficará em torno de 55% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais atualizações em relação à previsão do tempo para os próximos dias você acompanha durante a nossa programação. Até lá!